Muita gente passa na frente desses muros todos os dias, mas poucas pessoas entram aqui. Mas quando entram é um dia muito feliz para a gente que faz a TV Degaze, pois temos a chance de praticar como repórter. E no programa de hoje, vamos apresentar uma entrevista feita com o Marco Antônio Cabral, secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, que esteve recentemente fazendo uma visitinha. Vamos conferir? Eu acho fundamental, eu acho que esse trabalho feito aqui pela equipe do Degaze é um trabalho único no Brasil. Você não tem uma equipe tão comprometida e tão comprometida com o trabalho de reinserção desse jovem no mercado de trabalho, no esporte, na cultura, quanto a essa equipe do Degaze do estado do Rio. Eu acho que o caminho fundamental para a ressocialização é a cultura, é o esporte, é o emprego, é a oportunidade que estão te dando nesse curso. Como algum menor já saiu daqui, já procurou o senhor, se dedicou ao trabalho, aos cursos, já voltou para ser alguém na vida? Com certeza, inclusive, nós lá aqui na cidade do Rio, temos uma parceria grande com o CRIAD da Penha, onde os jovens estão em semiliberdade e inseridos no programa Caminho Melhor Jovem. E alguns desses jovens, por exemplo, hoje trabalham no programa Caminho Melhor Jovem. E além disso, temos também uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Secretaria aqui da cidade do Rio. E nessa parceria, os jovens são empregados, por exemplo, no Circo Crescer e Viver, ali na Praça Onze, onde tem jovens também que estavam na Semiliberdade, onde estão empregados, fazendo cursos culturais ali. Nós temos diversos jovens que já trabalharam em eventos da Secretaria de Estado, em parceria com outras empresas. Porque o Degaze sozinho, ele não vai conseguir fazer, como você falou, o jovem ter essa força de vontade e, para vencer na vida, apenas aqui com a internação. Você tem que ter a cultura, você tem que ter o esporte, tem que ter o ensino técnico e profissionalizante, para que ele saia daqui já encaminhado, para que ele possa se estruturar e dar um futuro melhor para a sua família. Porque quem perde mais, no fim das contas, é a família do jovem. São seus pais, são seus irmãos, filhos, mulher, namorada, esses que ficam mais tristes ainda com a internação. Então, é fundamental que o jovem tenha isso em mente e que ele saia daqui buscando um futuro melhor para ele, e como você falou, para toda a sua família. Valeu, obrigado. É isso, galera. Por enquanto é só. Semana que vem, estaremos juntos novamente aqui na TV Degaze. Abraços. Ah, não esquece de curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. Valeu, galera. Tchau, tchau.